O Canal Cinemax é um filhote da HBO que teoricamente passa séries que não são boas o suficiente para estarem na HBO, mas que são boas o suficiente para eles não deixarem ir para outros canais. Então a série Query parece ser perfeita para o canal. É um drama violento que se passa nos anos 70, na época do Vietnã, em que um ex-veterano vive cheio de neuras por conta dos horrores da guerra e não consegue se encaixar no mundo normal até que ele é convidado a entrar no submundo do crime. E aí tem um lance de infidelidade, um homem com uma perna só que procura vingança, os perigos de se envolver com o crime e, é claro, a problemática dele se adaptar a sua nova vida civil em um mundo em que as suas ações não parecem ter muita importância. Não é uma série perfeita, as coisas acontecem de maneira estranha, a sua deliciosa esposa não é uma personagem interessante, personagens realmente bons, não ganham muito espaço na tela, mas o resultado dessa receita não é ruim, pelo contrário. A série me prendeu, me divertiu, é uma das poucas séries deste mês que estou acompanhando com vontade. E tem Pedigree, o showrunner e diretor é o mesmo de Banshee, uma das séries mais divertidas dos últimos anos e que você deveria ver. Eu acho que o truque da Cinemax é justamente não se preocupar em fazer séries perfeitas. Query é viciante, cheia de personagens zoados, alguns feitos para a gente odiar e entrega um quadro intrigante de um sujeito desorientado com a vida. Se você quer se divertir, acompanhe Query, é muito louco e eu indico com força. Qual a série de porrada que você mais gosta? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Repugento e assista aos outros vídeos do canal. Todos os apoiadores do Nerd Repugento agora tem um monte de vantagens legais, tem um grupo exclusivo no WhatsApp, tem sorteios de um monte de brindes exclusivos e tem acesso rápido para conversar comigo quando quiser. Clique aqui e descubra todas as vantagens de ser apoiador do canal Nerd Repugento.